E agora a entrevista do dia e meu convidado hoje é o Luia Barbakov, não como vice-prefeito de outra vez, mas como um dos fundadores do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Prazer em tê-lo no programa. Boa noite, Mirão. É um grande prazer estar aqui e poder falar algumas coisas sobre o nosso fórum. Dia 17 e 18 no Expo Gramado. O que terá de diferente o fórum este ano? Na realidade, o fórum vai trazer palestrantes de diversas áreas vinculadas ao turismo, áreas de esporte, de eventos, de parques. E, na verdade, o que nós queremos trazer é pessoas que tenham uma história, um conhecimento e cases pra transmitir aos participantes do fórum tudo aquilo que temos em termos de iniciativa, novidade, e, acima de tudo, em criatividade. E o pós-pandemia trouxe para o setor um monte de iniciativas, uma criatividade muito grande. E temos de inovação também, uso de tecnologia. E, acima de tudo, decisões corporativas. Muitas vezes temos de instalação de empreendimentos, em termos de alterações na forma de buscar o turista. E, acima de tudo, de fazer com que os municípios brasileiros consigam cada vez mais atrair visitantes através de experiências, através de questões ambientais, através de ações que visam qualificar cada vez mais o segmento de turismo e oferecer também cada vez mais opções para os visitantes. O fórum ficou dois anos interrompido em função da pandemia. Mudou muita coisa em dois anos no turismo? Mudou. Eu diria que hoje o turismo tem que se adequar. Já vinha tendo uma alteração grande em função da tecnologia, em termos de inovação. E o turismo hoje precisa, como falei antes, muita criatividade, mas, acima de tudo, mecanismos para chegar até a casa do visitante ou daquele que está programando uma viagem. Hoje, uma família sentada à mesa com celular resolve programar suas viagens, aonde ficar, o que fazer, como fazer, o que gastar. Enfim, tudo isso de uma forma muito rápida, quase que instantânea, e, ao mesmo tempo, ela está buscando sempre novas experiências. Ela não quer mais do mesmo. Ela quer novidades e, acima de tudo, partir para uma visitação, partir para um passeio, sempre em família. Eu acho que isso foi o que mudou. Grupos de famílias e amigos têm procurado viajar juntos, têm procurado exatamente ter uma convivência maior. Eu acho que isso aí, após a pandemia, foi o que mudou. Pessoas, talvez, de viagens não tão longas, mas sempre com grupos de amigos ou familiares para ter uma convivência maior. Ontem me ligou um pessoal do interior de Minas Gerais, eles vêm para o fórum, para captar ideias e, principalmente, trabalhar aquele município como um destino turístico. Isso é muito comum em Gramado, o pessoal vem querer saber a receita do bolo. Quem vier de fora vai encontrar muita ideia para levar? Vai, mas eu sempre tenho dito o seguinte, a gente também tem recebido visitas e tal, é que Gramado chegou em um patamar muito elevado. Então, é importante que esse pessoal venha e faça as visitas, mas exatamente para ouvir e tentar adaptar a sua realidade. Porque, muitas vezes, o município tem atrativos naturais fantásticos, mas não tem uma infraestrutura. Então, tem que ter essa combinação, porque não adianta fazer uma divulgação muito grande se você não tem infraestrutura para receber o turista. E, ao mesmo tempo, não adianta investir em infraestrutura se você não tiver atrativos. Então, essa combinação é o que nós pretendemos que os palestrantes do fórum passem àqueles que vão participar do evento, porque você tem que ter o casamento entre infraestrutura, atrativos e também um trabalho que é muito importante no setor público, principalmente, fazer com que a população tenha consciência da importância econômica, financeira, geração de emprego e renda que o turismo faz de uma forma muito mais rápida que qualquer outro setor da economia. E, para o empreendedor gramadense, o que ele pode encontrar no fórum? O empreendedor gramadense vai entender, muitas vezes, por que o investidor procura gramado, de que forma que ele pesquisa, e a visão desses palestrantes, das empresas que eles representam, das instituições que eles representam, a visão que eles têm sobre gramado. Por que que gramado é sempre referência em termos de turismo nacional e internacional? E, como disse Antônio, por que que eles fizeram a opção, muitas vezes, em trazer aqui um grande parque, trazer aqui um museu, trazer um sistema de gastronomia temática? Isso aí que é importante. Então, o gramadense que vai lá vai entender por que e também de que forma que ele pode se beneficiar desse tipo de trabalho, porque, certamente, a nível nacional e internacional, muitos investidores gostariam de vir a Gramado. E, talvez, o gramadense que participara do fórum pode saber como chegar até esses investidores. E, também, a oportunidade de crédito na área de turismo, que é, atualmente, um dos juros mais baratos que tem. E o empresário, o empreendedor gramadense é, sabidamente, um tomador de crédito. É corajoso, não é? Mas, na verdade, nós vamos ter também painel na questão econômica e financeira. Nós temos um grande apoiador também, que é dessa área. Mas, o importante é isso. O setor de turismo tem muito subsídio. E, outra coisa também importante, é um segmento que emprega, que cria muitas micro, pequenas empresas. Então, muitas vezes, é um recurso relativamente barato e não precisa de um recurso muito alto para se começar um pequeno empreendimento. Então, também, no fórum vai ter panel exclusivamente voltado aos empreendedores. Luia Barbakov, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e convido a todos, então, para o dia 17 e 18 de agosto, participar do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. Este foi o Gramado Notícias, que volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento, se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade, economia, todo dia. E Gramado Clínica de Olhos.